Belo, você se acha belo? Olha, esse apelido, eu já vou contar pra você esse apelido. Esse apelido eu tenho de infância, porque quando eu tinha 12, 13 anos, eu sempre fui sapeca, um moleque assim meio elevado. Namorava muito na escola? Namorava 5 ou 6 meninas ao mesmo tempo. Então os meninos colocaram um apelido de, não, esse moleque é muito belo, muito esperto e tal, mas aí ficou belo. Agora eu me acho um pouco belo. Vocês me acham belo? Diga uma coisa, você tem uma tatuagem onde no braço, né? Ah, aqui na mão. É o yin e o yang, né? O tribal com o yin e o yang, o equilíbrio da vida. E você tem uma outra tatuagem também em outro lugar. Aonde? No peito, no dobu? Não, não fala, não fala. Tá bom, eu não falo. Tá bom, eu não falo.